Esse é Diego Arnaldo e Diego Vitoru ao vivo em Goiás Botei que eu deixei de ser Interessante pra você Seu coração fragmentando o nosso amor É tão perceptível Desculpe o nível da minha sensibilidade É que tá chato, só eu senti saudade E quando eu tiro o pé da gente Se aproveita e transfere a responsabilidade E diz que também tô distante da sua vida Mas não se toca que a distância Dá minha boca pra sua Que é a mesma da sua pra minha Um coração Que congela toda vez que beija a boca de quem ama Vai buscar Em outra pessoa o fogo que tá faltando na sua cama E depois não vem falar que se arrependeu Eu só busquei na rua porque não me deu Coração Que congela toda vez que beija a boca de quem ama E vai buscar Em outra pessoa o fogo que tá faltando na sua cama E depois não vem falar que se arrependeu Eu só busquei na rua porque não me deu E diz que também tô distante da sua vida Mas não se toca que a distância Dá minha boca pra sua É a mesma da sua pra minha Coração Que congela toda vez que beija a boca de quem ama E vai buscar Em outra pessoa o fogo que tá faltando na sua cama E depois não vem falar que se arrependeu Eu só busquei na rua porque não me deu Coração Que congela toda vez que beija a boca de quem ama E vai buscar Em outra pessoa o fogo que tá faltando na sua cama E depois não vem falar que se arrependeu Eu só busquei na rua porque não me deu Eu só busquei na rua porque não me deu O amor que não me deu Obrigado, Diego Vitorico Obrigado, Diego Arnaldo Sucesso, menino Obrigado, Xará Tamo junto